Copinha 2023 Está oficialmente aberta a sede de alumínio da Copinha 2023. Na tarde desta terça-feira, dia 3 de janeiro, aconteceu nas dependências do Hotel Alpino em São Roque a abertura oficial da sede de alumínio da Copinha 2023. As quatro equipes que compõem o Grupo 22, sediados em alumínio, são Madureira, Rio Claro, Ceará e os anfitriões Sarjá Brasil. Conversamos com os representantes das quatro equipes e veja aí como estão as expectativas. É isso aí, nós estamos aqui no Hotel Alpino em São Roque, acompanhando o lançamento da sede de alumínio da Copinha 2023 e ao lado do Rafael Rebello, que é o grande representante aqui do Madureira. Rafael, como é que estão as expectativas da sua equipe para esta Copinha 2023? Olha, primeiro, boa noite aí, Feliz aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Agradecer também a recepção da cidade. E as expectativas estão altas. A gente está vindo sabendo da qualidade das equipes que estão no grupo. Mas estamos nos vindo de uma boa temporada. E a gente está vindo aqui respeitando todo mundo, mas com a intenção de poder classificar para a próxima fase. Copinha, é a primeira que você disputa ou você já teve alguma experiência dessa no passado? É a terceira que eu disputo. Eu estou aqui no clube há seis anos. Vou fazer seis anos agora. E a última que disputamos foi em 2019. E estou indo para a minha terceira. A expectativa é sempre boa. É sempre muito grato pela oportunidade. Feliz pelos atletas que também estão tendo essa oportunidade de estar participando dessa competição que é muito procurada e muito desejada por todos. E as anteriores, as edições que você participou, foram também pelo Madureira ou você disputou por outras equipes? Sempre pelo Madureira. E aí, agora bola rolando a partir de amanhã? É isso aí, a gente conseguiu chegar ontem, pudemos fazer um repousar bem, adaptação boa, alimentação está boa, descanso. E amanhã a bola rola e os artistas são outros. A gente bota para a molecada se virar dentro de campo. A gente sempre torcendo pelo melhor para eles. A gente busca, quer os resultados, mas a gente torce pela formação, por ninguém sair lesionado e a coisa fluir de maneira amistosa sempre. E é isso, estamos aqui com o Marcelo Neres, presidente do Sajá, que são os anfitriões aqui da Copinha 2023 na sede de Alumínio, hospedados aqui no Hotel Alpino em São Roque. Marcelo, como é que está a expectativa, principalmente para vocês que são anfitriões, como é que está toda essa expectativa para a Copinha 2023, que começa com bola rolando amanhã, mas para você já começou há algum tempo, né? Ah, com certeza. Começou já, pelo menos desde outubro de 2022, né? Que nós estamos aí nessa empreitada. E as expectativas são as melhores possíveis, né? A gente, hoje oficialmente fizemos a abertura da sede Alumínio e equipe pronta, preparada. Estamos recebendo na sede Alumínio a equipe do Ceará, do Madureira e do Rio Claro. E estamos procurando acomodá-los da melhor forma possível e sermos parceiros, anfitriões aí na sede Alumínio. E para você, além dessa grande atividade, que é essa preocupação em receber o pessoal, você também coordena a sua equipe. Como é que está o Sarjá para esta Copinha? Está preparada, está preparada, já vem, a equipe está motivada, está bem de cabeça e equilibrada. E óbvio que futebol não se faz sozinho, né? É um grupo. E esse grupo de trabalho está bem focado no mesmo objetivo comum, né? Então a gente tem, desde a diretoria, a comissão técnica e o grupo de atletas, todos com foco e com o mesmo objetivo comum. Que legal. E para fechar, Marcelo, a gente tem aqui um evento como esse, a Copinha. É um evento grande de repercussão nacional e até internacional, dado aos atletas que fazem caminho por esta competição. E sendo realizada aqui em Alumínio e região de São Roque, isso traz também uma visibilidade muito grande para essa região. Vocês têm dimensão do quanto isso está sendo bem absorvido aqui pela região? Com certeza, né? Tivemos uma visibilidade nacional, né? Até mesmo porque temos uma equipe do Nordeste dentro da nossa chave. E com repercussão internacional também. Os nossos parceiros nos Emirados estão de olho na performance da equipe e estão de olho nos acontecimentos da Taça São Paulo 2023. É isso aí, agora estamos aqui com o Charles Maciel, supervisor da base do Ceará. Olá, Charles, e aí? Copinha 2023 chegou, como é que estão as expectativas do Ceará para a rodada que começa amanhã para vocês? É, cara, a expectativa é a melhor possível, né? A gente veio para a Copinha com o objetivo, que é de chegar o mais longe possível. Com certeza, vamos classificar na fase de grupos e conseguir chegar aí, bater o recorde da equipe, né? Para chegar, passar das oitavas. É um sonho que a gente tem aí, acredito que a nossa equipe está preparada para isso. A gente vai com o time descansado para o jogo de amanhã, preparado, sem nenhuma lesão, graças a Deus. Vamos tentar fazer o melhor resultado possível, que é os três pontos, e conseguir encaminhar a nossa classificação no grupo. Para você, é a primeira vez que vem para a Copinha ou você já viveu essa experiência em outro momento? É, apesar de ser um supervisor novo no futebol, faz a segunda Copinha em que eu participo. A primeira foi em Jundiaí, ano passado, e hoje a gente está aqui prestigiando a Cidade de Alumínio, que é uma cidade que tem uma estrutura boa para a gente realizar aí os nossos jogos, e é isso. Na outra edição, qual foi a colocação que vocês conseguiram alcançar? A gente caiu na segunda fase, a gente passou a fase de grupos, mas a gente infelizmente não conseguiu o resultado na segunda fase, e infelizmente a gente caiu, mas esse ano a gente quer fazer melhor. Legal, então parabéns para vocês, sucesso, sejam bem-vindos aqui na Série de Alumínio, e quem sabe estejamos entrevistando aí, quem sabe os campeões e por que não, né? Se Deus quiser, cara, que você esteja falando aí por uma língua de Deus, hein? Estamos aqui com o Jailton, que é o coordenador da base do Rio Claro. Jailton, chegando a Copinha 2023, como é que estão as expectativas da sua equipe, e como é que está a preparação para essa bola que começa a rolar a partir de amanhã para vocês? Primeiramente, boa noite para todos vocês aí, né? Agradeço a recepção que tivemos aqui na cidade de São Roque, né? A preparação nossa foi das melhores possíveis, né? Junto aí com a comissão técnica, com o professor Adilson aí, a gente conseguimos implantar uma forma de trabalho legal para que nesse campeonato a nossa equipe venha ser bem sucedida aí e consiga bom resultado aí. E a base está bem animada, está bem entrosada, como é que está esse trabalho assim? Vem fortalecido mesmo? Tá, tá legal, é um grupo legal, é um grupo de jovens novos, né? Temos atletas com três anos a menos da Copa São Paulo, né? Não é o último ano, né? Como o último ano é 2002, a gente não pegou muito, né? Muitos atletas de 2004, 2005 aí, né? Mas está legal, o grupo está fechado, a gente está preparado aí para essa ação que vai vir aí. E para você, essa é a primeira Copinha sua ou você já tem outra história aí nessa competição? Não, é a terceira Copa, né? Terceira Copa São Paulo. Fiz duas Copas São Paulo quando estava na Inter de Limeira, né? Agora estou aqui no Rio Claro aqui, para buscar essa tão sonhada classificação aí. A primeira rodada do Grupo 22 acontece nessa quarta-feira, dia 4 de janeiro, com o primeiro jogo às 13 horas entre Sarjado Brasil e Rio Claro. Na sequência, às 15 horas e 15 minutos, o Ceará enfrenta o Madureira. Os jogos acontecem no estádio Senador Hermílio de Moraes, em alumínio.